Boa tarde, Sbitzera! Olha aqui as peças da suspensão A barra de torção Disso de freio novo As bandejas Buchas novas Aqui as peças Eu ia te mandar o vídeo final pra você assistir, mas eu acho que você não vai... Mas é bom você ficar olhando Como é que tá fazendo, né? Olha aqui, a manga de eixo Enrolamentos novos Retentor novo Tudo novo Protocolo Águia, beleza, Sbitzera? O Chassis tá na pintura, tá? O Chassis foi pra pintura Tá lindo o Chassis Quando chegar eu te mando um vídeo do Chassis